Banho de chuva Beijo molhado Os pés descalços Encontro o chão Cheiro de terra Gosto de fruta Na flor, na pele Cresce a emoção Toca fundo o coração Vai do ritmo do som Sol e lua de verão Mudança de estação Gosto de fruta Banho de chuva Beijo molhado Os pés descalços Encontro o chão Cheiro de terra Gosto de fruta Na flor, na pele Cresce a emoção Toca fundo o coração Vai do ritmo do som Sol e lua de verão Mudança de estação De estação O papel Destação Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto